Então mano, eu começo vou atacar, é só o Nelsinho pôr a mão no mic que ele começa A falhar, mas não dá nada, te venço na pressa, esse é o peso morto, esse é o peso pena e você é a que nem pesa Mas agora não vai ser um beat, eu vou te matar, você não é meu irmão O que vai falhar não vai somar, que vai ser a sua alma, a sua mente e o seu coração Então você não vai lá, porque quando eu tô empinado, irmão, é quase impossível de me parar A vida é que nem uma música, eu ensino pra você E toda vez que ele falha, é uma fase pesada pro graça bater E só queria falar, enquanto você atua, ele sempre tá com a cabeça da rua Nós, vamos de novo vez, porque nós é rua Gente, essa foi gente, essa é rima legal, mas outra batalha ele é que já mandei Eu acho que você é eu, eu acho que dentro é panguão Pelo amor de Deus, presta atenção no que tá rimando Ele quer cantar, falou de coração, mas isso você não tá sabendo Esquece o coração, pode o quanto eu exigir, sai no meu coração, sempre vai estar batendo É a fita do beat, do track, fazendo o ato, nunca é ele, eu sei que é ele, porque isso é reto Falou da minha camisa, mano? Cê gola, mas não tá na pista, já matei muito o M5 Ela se prepara hoje, cê entra na lista Preparou o meu sangue É que tem a saqueta vermelha, otário, eu vou manchar do meu sangue Você tá ligado, moleque, você se fode Você pode até machar com o seu fete Só que o seu sangue não tem hip-rock, fechou? Aê, cê nem me deu, então tá ligado, deixa eu te falar Eu não mandei essa rima, rima foi diferente Você quer ser, me sinto, é a primeira pra gente a escutar Apenas assim A rua é mais vim, cala a boca, moleque, porque agora a ideia é rara A gente vai tampar todo o buraco da rua com os pedaços da sua cara A gente vai tampar, hoje você vai ser amassado Porque você tá copelando o bicho e você não tá deixando ele embaixado Mas a irmã não sabe que agora eu não me te treco, cabo com esse fudão Você prestando a cabeça para vencer Eu mandaria o poder da edição pra canção Eu queria ser, me sinto, 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 me sinto. Eu me sinto, 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 Quando eu desfrutar meu irmão, eu provo que cê é fudido Mas quando esses três merda pegam no mic, mano Sinceramente eu prefiro tocar meu ouvido Sabendo que essa é a nevada, realmente você faz parte da rua Porque eu vim te enterrar na calçada Barulho para as rimas do César Barulho para as rimas do Tiago César Tiago Barulho para as rimas do Tiago Vocês terminaram, vocês começam, vai que vai Demorou, demorou, demorou Demorou, é a rua é nóis, eu não vou te desmerecer Só não te chamo, se nem me sinta morrer de vergonha de você Só uma fita pra dizer, porque a rua é nóis sim, pena que não é você Na moral, sua mente é um presídio Ele cita onde é um homicídio Pra acabar com sua raciça, sabe qual torcedor Até porque você morre hoje cedo Cê falou aí, tá ligado? De infelizmente, mano, você tá logrado Aí já tá ligado que filme supusídeo Porque trata sua preconvisão, a sua é suicídio A sua é suicídio, a verdade é bem crua A rua é nóis, mas o até onde nóis é rua Então, tem que aprender da só A gente morre cedo, mano, se prepara pra um aceite A gente morre cedo, sorte que a batalha é de noite É sério, você é júnior, por isso que agora na sua cara eu tô um mundo Mana que não é isso, você me ensina Hoje é meu de um, se você vai pro fundo do foco Fechou Agora eu cago só a morte, cê me mata Eu não sou um sênix, eu vou voltar mais forte Cê quer falar de presídio, firmar um aliado Mas é só a mente que tá presa em cara a ser empifado Eu nem preciso falar que a mente do cara é presa Eu posso ficar preso, minha mente não tá na Marcela A liberdade é do instinto, Marichela Cava, 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 vacilão Volta pra soltar, você vê não tem argumentação Falando de argumentação, de essa função Só que se eu demore, matando sua dicção O foco do round inteiro foi o MC E cada verdade que eu falo hoje é o dedo na filha É o dedo na filha, mas o jogo não te bate, coloca a pão dozeleira Então, que ia dizer isso aqui, meu amor, cara Não te bate na panela, não te solitário Eu tô no fundo do troço, né, mano Fazendo que agora, né, que eu vou descolachando Eu tô no fundo do troço, então para Eu vou voltar e te matar, porque eu tô no pique, Samara A mente não tá presa, aqui é papo reto Eu vou bater na sua cabeça e vai sem regime se me aperte Ô, cara, essa daí você não entendeu Você se fudeu Então bota o capacete, César no mais Restou, o último primo pro meu strike E de agora, você sabe que eu sou de novo pra bola Já vai chegar no conhecimento, não te é impecrada Sem calavanca que eu não vim fazer piada Realmente, foi o capacete que agora vem pesrada Oi! O que eu faço é sem dó Falou de pino, só conhece o de pôr Sabe que você é fraco Não se instale, então assuma Meu coração é de pedra Mas pode rir ter até chuva de pedra Pois a pedra você foi Ele falou de boliche Cê vai vendo que agora sai de chatice Cê não entende a parada Cê não é bola de boliche Mas hoje a sua cabeça sai furada Tá ligado Mas só que você não tem o desenvolvimento Cê pode furar todo o espaço Do meu cano Porque eu vomito livre E é mais conhecimento Que eu não tô desmerecendo Ele vomita livro não Ele desabata Porque é contraditório Juva livro pela capa Mas é pro fim A capa e o conceito O interno é ruim Então volta pra casa Rap no caminho Aê, eu não vou fazer Aê, nem preciso Cê não entende a ideia Olha o tom É muito fácil para vir na parada Sério, cê esperou a batalha toda Pra usar essa decorada Essa é a barola Essa é a barola Cê é livro Mas naquele livro Jato pra caralho Gente, porra Ei, papai Eu quero ter o ministro da turma Pra essa batalha agora Vem bater a palma Pra essa batalha Pra me dar Cê é louco, tio Que que é isso, mano? Eu peço de coração Comissivelmente Pra que vocês Votem pra um só E naquele que você achou mais apensivo Um só, família Um só Que foi mais convincente na vitória Certo? Por favor, família Vamos fazer a votação Pra definir o campeão O trio campeão da noite Certo? Ó, silêncio Silêncio Todo mundo silêncio Aê, todo mundo silêncio Todo mundo silêncio Só vamos tirar tudo muito quietinho Só vamos tirar tudo muito quietinho Vamos lá, família Barulho pra cima Mas do César Vamos lá, família Barulho pra cima Do Tiago Mais uma vez César Tiago César Parabéns, mano Parabéns, mano E o pão da Zé 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 Obrigado.